Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Hoje eu tô com uma novidade top pra vocês de vestido no viscose e eles também tem infantil, tá? Gente, vocês não vão acreditar. Hoje no preço que eu vou trazer pra vocês, tá? Maravilhoso. Quando eu passei, que vi, o Fusindinho ainda eu tenho que levar pra meus inscritos conhecer, né? É muito barato, gente. Eu acho que foi o lugar mais barato que eu vi até agora, pra ser muito sincera, viu? Vou começar a mostrar tudo direitinho, pessoal. Muita coisa linda. Eles enviam correio, excursões, transportadoras, gente. Enviam correio, como vocês sempre me pedem. Tem fluissais também, tá certo? E o melhor de tudo, a partir de 10 peças, eles já estão enviando pra vocês, tá, meus amores? Vou começar a mostrar por aqui, gente. Eles têm longos e têm curtos também, ó. Deixa eu mostrar os curtos, primeiramente, pra vocês. Estão todos no viscose. Esses aqui vestidos em 36, eu acredito, 36, 38 até o 42, tá? Olha, 18 reais apenas no atacado, gente. Dá pra vocês acreditar? 20 reais no varejo e 18 no atacado, olha. Aí tem vestidinhos assim, que tá muito bonito. Eu amei esse modelinho aqui, ó. 18 reais apenas. E tem esse aqui, ó, que lindo esse macaquinho, gente. Que não tá uma moita aqui. Eu achei muito perfeitinho. Por apenas 18 reais no atacado e 20 no varejo, tá? Eles enviam, gente, a partir de 10 peças. Então, dá pra variar. Ele diz, se vocês quiserem comprar 5 adultos e 5 infantils, também pode. De 10 infantil aqui, por 13 reais, gente. Aquele vestidinho ali, ó. 13 reais. Ele diz que tem do tamanho 1 até 12 anos, tá, gente? Olha que lindo. Eu achei muito perfeitinho aquele vestidinho. Todos no viscose, gente. 13 reais apenas. Baratíssimo. Aí eu vou mostrar também pra vocês os fluissais. Olha que lindo que tá esse daqui, pessoal. Deixa o pessoal passar. Esse daqui fica apenas 24 reais no atacado e 30 no varejo, gente. Ele diz que veste até 1,46 esses daqui, tá? Olha, porque eles são no viscose. Muito lindinho, com cintinho, botãozinho. Olha que perfeito, gente. Amei. E tem uma fendazinha também, ó, esses aqui, pessoal. Muito lindo também. Eles têm também conjuntos. Vê como tá lindo esse conjunto. Muito perfeito esse conjunto, gente. Olha que lindo. Aí esse consultimo aqui também fica 22 reais no atacado e 25 no varejo. Aí tem a calça e vem o croppedzinho, gente. Olha, tem bolso, tá? Com elástico. Achei muito bonito também esses aqui. Ó. E tem também esse outro macacãozinho. Também fica o mesmo valor. 22 reais no atacado. 25 no varejo. Ó que lindo, gente. Acho que foi um super achado aqui hoje, né? Vale um super like. Aproveita aí e já se inscreve também pra sempre acompanhar as novidades, tá bom, meus amores? Olha, gente. Vou mostrar mais modelinho. Eu vou apresentar aqui o proprietário. Você é proprietário, né? Pode falar, amigo. Quem vem aqui falar direto comigo. Meu nome é Bernardo. E quem vir, por indicação dela, as peças curtas vão sair 17 reais. Eita, amigo. Tu arrasasse. Viu? Se mandasse agora. Show de bola, gente. Aproveita aí. Aproveita aí. Diz aí que veio através de iral do seu fornecedor aqui. Que vocês vão ganhar mais desconto. Vai ficar por apenas 17 reais o curto. Gente, ela arrasou. Não foi, não? A gente arrasou aqui também. Vamos aproveitar agora essa promoção aí. Diz aí que vocês vieram através da minha indicação. Que vocês vão ganhar um desconto, tá bom? Muito bom, gente. Deixa eu mostrar mais modelinhos aqui. Olha, esse daqui também é vestido. Ai, gente. Tá muito lindo esse modelo aqui. E apenas 22 reais no atacado. 25 no varejo. Gente, tá muito lindo. Olha as costas desse vestido. Como tá top demais, ó. E a frente dele que tá muito maravilhosa, gente. Deixa eu ver se eu não consigo derrubar aqui o manequim, né? Ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem que lindo que tá esse vestido. Vocês acreditam? Por apenas 22 reais no atacado, gente. Meu Deus, tô passada. E ainda fala aí com eles, né? Que ele vai deixar os curtos por 17 pra vocês, tá bom? Ó, esse daqui também. Qualquer longo, gente. Fica 22 reais e 25 no varejo. No caso, só os fluissais que ficaria por 24, tá? Então, até o 42 fica esse valor. Ó, tem esse outro modelinho também que tá muito bonito. Com elastec na frente e cima. Ó, que bonito. Perfeito, gente. Aí tem esse aqui, os fluissais que eu tava mostrando, né? Gente, olha aquele ali. Que maravilhoso. Eu tô apaixonada naquele modelo ali, ó. Eles são todos no elastec em cima, gente. 22 reais aquele modelo. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu tô passada com esse formato fabricante. Olha. Olha como tá lindo. Por apenas 22 reais no longo. Muito perfeito. Ó, mais modelinho ali em cima. Por 22 reais esses aqui, ó. Minha gente, muito barato. Muito barato mesmo. Eu tô passada. Ó, lindo. Ó, mais modelos. Ombro a ombro, gente. Pra quem quiser aquele modelinho ombro a ombro, eles também tem, ó. Aquele também tá muito bonito. Porque ele é um pouco mais curto na frente, mais longo atrás. Gente, são bem modernos. Olha que perfeito esse daqui. 22 reais, gente. Olha. Olha esse azul que maravilhoso também. Gente, perfeito. Tem aquele macacão também que tá muito bonito. Que é ombro a ombro, tá vendo? Esse aí é ombro a ombro. E tem aquele de alcinha, ó. Que tem aquele detalhe tipo degradê embaixo. Tá muito bonito, gente. Esse é um verdadeiro achado que pode se dizer, viu? Muito top mesmo. Vou mostrar outro modelinho que eu vi ali no... No Plus Size. Que eu também gostei muito. Que é esse daqui. Eu acho que esse aqui é um Plus Size. Ah, não, gente. Aqui é outro modelinho no tamanho único, olha. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Esse também ficaria 22, tá bom? E tem ali o conjuntinho que fica num valor de 15 reais, pessoal. Vê como tá lindo também no Viscose, ó. Deixa eu fazer esse aqui. Tá cheio de gente, pessoal. Tudo comprando. Tá difícil pra mim gravar. Mas, olha. Com a blusinha de alcinha que amarra. E a calça, gente. Tá muito fofo, gente, tá? 13 reais o vestido. E 15 reais o conjuntinho, ó. Gente, eu tô babando nesse daqui, ó. Vê que perfeito. Gente, é muito lindo esse daqui. Eu tenho nesse modelo. Amo de paixão o meu vestido. De verdade, eles vestem muito bem. Tá? E tem muitos modelos que eu achei muito perfeitos. Tanto aquele, eu acho que eu não... Gente, eu não sei dizer quais são os mais bonitos. Mas eu amei muito esse. Eu amei muito aqueles, gente. Eu amei vários, tá? Então, aproveita aí. Faz o pedido de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato deles. Vou deixar também o Instagram. Que eu acredito que eles devem ter aqui. Já vou mostrar pra vocês também. Ó, pessoal. Esse aqui é o número deles. Eles ficam localizados. Vou passar já o lugar, tá? Esse é o Instagram. E esse é o número. Ó. Esse aqui é o endereço deles, gente. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. No Moda Center Santa Cruz. Setor Azul. Rua L. Box 19. Tá certo? Então, pra vocês que vêm aqui. Pode vir comprar pessoalmente. É muito fácil de vocês encontrar. Tá bom, meus amores? Ó. Na verdade, esse daqui, gente. Não é na Rua L. Deixa eu só informar pra vocês. Por que que tá dizendo que é na Rua L? Mas o DOFs dele aqui, ó. Na Rua E. Eu acho que é o novo endereço deles. Gente, ó. É na Rua E. Box 70. Ô, amigo. Esse aqui do setor da Rua L ainda existe? Vocês tem lá? Ah, é o infantil. Ah, pessoal. Olha. Esse daqui da Rua L. É, no caso, o setor infantil. No caso, onde eles vendem o infantil, né? O Box infantil. E aqui eles colocam só os adultos, tá? Depois eu passo lá pra mostrar pra vocês também. Conhecer os infantis. Porque aqui eles expõem só alguns. Ah, entendi. Agora. E na Rua E. Vocês vão encontrar os adultos. Mas tem uns infantis. Um pouquinho mais tem, tá, gente? Olha. Então, aproveita aí. Faz a... Solicita a eles o catálogo. Que eles vão me mandar a foto pra vocês tudo direitinho. E aproveita e já diz também que veio através do canal. Pra vocês ganharem aquele desconto como eles falaram, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal. E até a próxima, meus amores. Então, é isso, pessoal. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Compartilhe. E ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.